Fala, seus animais! Antes do vídeo começar, já vai deixando seu like, espero que vocês tenham um ótimo Fala Animal e vamos lá pro vídeo, porque é... Fala, animal! Eu odeio Páscoa! Me tira daqui agora! Tá bom, vamos lá. Me fingindo de morto... E pronto! Mais, deita mais. Cadê minha ração, hein? Timão! Timão, cadê você? Ah, peraí, eu sou o Timão. Pumba! Cadê o Pumba? Ai, meu Deus, eu tô preocupado com ele. Bateu, não bateu mais. Bateu, não bateu. Bateu, não bateu. Bateu, não bateu. Ô, acorda! Ah, vai, Tom. Ai, por favor. Ai, criança nojenta. Ai, para! Você sabe que eu só faço isso pra ganhar petisco. Miau. Miau. Ah, ah! Não? Eu só como, cago, durmo. Ai, quando arranho umas paradas, eu fico nervoso. Foi só o sofá. Só o sofá. Fala de novo, seus animais. O que vocês acharam desse vídeo, hein? Hã? Pô, isso aqui dá trabalho pra fazer, cara. Vocês não tem noção. Mano, mete o dedão no like. Mano, comenta só a parte favorita, a parte que você gostou. Compartilha com um amigo, porque isso ajuda muito a gente. Compartilha no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram. Certo? Aproveita pra me seguir lá no Instagram, que é arroba manoleira. No Twitter também, arroba manoleira. Me segue lá e... Uma ótima semana aí pra vocês. Um beijo na bunda. Até a próxima segunda aqui do Blow Planet. Eu... Vocês são demais. Beijão! É um beijo na bunda.